Olá, bom dia. Governo entrega ao Congresso Nacional reforma administrativa. A medida é para modernizar e melhorar a prestação dos serviços públicos. 4 milhões de pessoas recebem hoje o auxílio emergencial. Amanhã, 770 agências da Caixa abrem para pagamento do benefício e saque emergencial do FGTS. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo entregou na noite de ontem a proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional. Vamos agora ao Palácio do Planalto falar com a repórter Selma Dias. Ela traz ao vivo as informações para a gente. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você também, para quem está conosco. Olha, a Câmara dos Deputados realizou uma solenidade, uma cerimônia para receber o texto dessa reforma. E o ministro da Secretaria-Geral aqui da Presidência, Jorge Oliveira, representou o governo e entregou a proposta de emenda à Constituição nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A ideia é preservar ali os direitos dos servidores que já estão em exercício, mas rever algumas regras para quem ainda vai ingressar nas carreiras. O ministro Jorge Oliveira disse que esse texto, essa proposta, ela traz efeitos positivos tanto para o Estado quanto para a população. Veja aí o que ele disse. A proposta, ela tem, por escopo inicial, preservar os atuais direitos dos servidores que estão em exercício nos seus cargos e, ao mesmo tempo, rever, diante da evolução do Estado, novas formas de provimento em cargo que possibilite um Estado mais moderno, mais enxuto, capaz de fazer frente a demandas sazonais sem gerar um impacto previdenciário. Olha, o concurso público continuará sendo a principal forma de ingresso, mas, além do conhecimento teórico, serão avaliadas também outras competências, em especial o desempenho. O regime jurídico único deixa de existir e haverá também estabilidade apenas para as carreiras de Estado que serão definidas posteriormente em lei. Vamos conhecer outros detalhes na reportagem de Manuela Castro. A reforma administrativa prevê mudanças no serviço público civil nos três poderes, para a União, Estados e Municípios. Por outro lado, mantém questões como a necessidade de concurso público para ingresso nas carreiras. O que muda é que passar no concurso não é a garantia do emprego. Os aprovados terão um período de experiência, com avaliação de desempenho e aptidão para atividade. Apenas os mais bem avaliados serão efetivados. A estabilidade existirá apenas em áreas essenciais ou típicas de Estado, que serão definidas por lei. A possibilidade de desligamento não será mais restrita à infração disciplinar e à sentença judicial. A sentença poderá ser de órgão colegiado e normas deverão definir os casos de demissão por mau desempenho da função. Férias superiores a 30 dias estão proibidas. As promoções por tempo de serviço e as licenças decorrentes de quinquênio também, exceto aquelas para capacitação. A última vez que uma mudança estrutural de gestão foi proposta no Brasil era em 1998. De lá pra cá, o Estado brasileiro só cresceu e os mecanismos de gestão do Estado só deterioraram. Praticamente hoje não temos mecanismos de punição e recompensa, o que deixa o gestor público refém de regras que não fazem o menor sentido nos dias de hoje. Sem gestão, não tem solução. A proposta da reforma administrativa não muda a vida de quem já está no serviço público. Ela é válida apenas para quem for admitido após a publicação da lei. Juízes, promotores, políticos e militares também não estão incluídos, porque eles seguem normas específicas das carreiras. Vamos falar de auxílio emergencial. As agências da Caixa vão funcionar neste sábado para o pagamento do benefício e saque do FGTS emergencial. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga. Ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. São 770 agências da Caixa que abrem este sábado em todo o país. Só que no Estado do Rio serão 78 agências. O funcionamento das agências será de 8 da manhã ao meio-dia. Podem sacar o benefício os beneficiários que fazem aniversário de janeiro a setembro. Já o saque do FGTS emergencial pode ser feito para aqueles trabalhadores nascidos de janeiro a abril. A lista completa das agências que vão abrir este sábado está no site da Caixa. E hoje, mais de 4 milhões de trabalhadores recebem o auxílio emergencial como crédito na conta poupança social da Caixa. São os aniversariantes de março. Para quem quiser consultar a situação do benefício, é só entrar no site auxílio.caixa.gov.br. Renata, volto com você. Obrigada pelas informações, Cláudia. O presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo desde ontem, visitando a região do Vale do Ribeira, onde passou a infância e boa parte da adolescência. Ele está no município de Registro para conhecer o complexo educacional SESI e SENAI. E no mesmo município fará visita ao posto da Polícia Rodoviária Federal. O retorno à Brasília está previsto para o meio-dia. E ontem, no município de Pariquera Sul, o presidente lançou o projeto de uma ponte para facilitar o deslocamento de moradores e produtores rurais. Pariquera Sul fica na região do Vale do Ribeira, ao sul do estado de São Paulo, região onde ele passou a infância e a juventude. E o presidente fez questão de lembrar o tempo que ali viveu. Meus pais tiveram sete filhos, não passamos necessidades, tínhamos uma vida tranquila. Sete filhos, hoje em dia seis vivos, minha mãe viva também. É uma prova que todos nós podemos atingir o nosso objetivo. O presidente foi até Pariquera Sul lançar o projeto de construção de uma nova ponte que dá acesso à cidade. Quase 15 milhões de reais serão investidos pelo governo federal. A obra deve começar no primeiro trimestre do ano que vem. 2.500 metros de via nova vai ser implantado aí na avenida, com pavimento de concreto projetado de uma forma moderna e que vai durar aí mais de 30 anos. Essa via é muito utilizada para quem vai em direção ao litoral do estado de São Paulo. A nova ponte vai ser construída exatamente ao lado desta. E a ideia é que ela traga mais vazão e segurança ao trânsito. Isso porque agora serão duas pistas, cada uma numa direção. Além disso, a ideia é que a obra traga também desenvolvimento para a região do Vale do Ribeira. Uma mão para quem vai, outra para quem vem, ele vai facilitar bastante para a nossa cidade. Eu acho que vai ficar legal, vai ficar bom. Com essa nova ponte, vai distribuir melhor o trânsito, vai ficar melhor. O Brasil alcançou o índice de mais de 80% de pessoas recuperadas da Covid-19. Desde o início da pandemia, o governo federal tem trabalhado para garantir atendimento e tratamento aos brasileiros. Mais de 25 bilhões de reais já foram repassados a estados e municípios para serem usados exclusivamente no combate à Covid-19. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, já foram habilitados quase 12.700 leitos de UTI exclusivos para o tratamento contra a Covid-19. Mais de 10.800 ventiladores pulmonares foram comprados e distribuídos, assim como mais de 255 milhões de equipamentos de proteção individual. Mais de 3 mil centros de atendimento e 91 centros comunitários foram credenciados para o tratamento da doença. 14,4 milhões de testes diagnósticos já foram entregues em todas as regiões do país, 12,4 milhões deles já realizados. O governo federal já distribuiu por todo o Brasil mais de 20 milhões de unidades de medicamentos entre os usados para intubação e cloroquina ou hidroxicloroquina. O nosso estoque de cloroquina está zerado e que nós estamos distribuindo, mediante demanda, a hidroxicloroquina que nos foi doada pelos Estados Unidos, pelo Laboratório Novartis. A saúde indígena também recebeu atenção. Foram enviados aos distritos indígenas 2,2 milhões de equipamentos de proteção individual, insumos e testes rápidos. E para o tratamento de casos leves a moderados de síndrome gripal e Covid-19, foram instaladas 208 unidades de atenção primária nas aldeias. Essa estratégia prevê, na realidade, um suporte de oxigênio e atendimento 24 horas, além de propiciar aos indígenas aldeados a permanência dos mesmos nas aldeias. Então é uma importante estratégia que foi condicionada para dar mais conforto e uma atenção mais especializada para o combate dessas complicações. Quem faz exercícios físicos regularmente tem menos chances de desenvolver doenças crônicas, como diabetes e também problemas cardiovasculares. E dentro dos hospitais, as atividades físicas também têm espaço e são muito utilizadas na reabilitação de pacientes. Eles são responsáveis por nos orientar na prática de exercícios nas academias, clubes e parques. E o uso de todo esse conhecimento pode ir muito além. Os profissionais de educação física têm formação para atuar na linha de frente, dentro dos hospitais, e são um reforço importante em momentos como este, da pandemia da Covid-19. Uma resolução publicada no Diário Oficial definiu como os educadores físicos podem trabalhar dentro dos hospitais, desde a atenção básica até casos mais complexos. Qualifica a atuação dos profissionais, define qual tipo de atividade que ele pode desenvolver, tanto no âmbito da atenção primária, atenção básica, bem como dentro dos hospitais. Com a resolução, ficou definido que os profissionais de educação física podem usar as atividades físicas na prevenção, reabilitação e tratamento de saúde. Os profissionais podem também aplicar e avaliar exames e dar orientações físicas sobre o exercício mais indicado para cada situação. Lidiane Gomes é educadora física e trabalha no Hospital Universitário de Brasília. Atende idosos e pessoas em tratamento de câncer. Para ela, com a resolução, quem mais ganha é o paciente. Esses pacientes, eles passam pelos médicos, por toda aquela equipe multiprofissional e da fisioterapia, eles são encaminhados para mim, né, que sou a profissional de educação física do hospital, para poder despertar nesses pacientes, dar a constância da importância do exercício para que eles façam esse exercício físico regularmente, estando fora do hospital. Foi anunciada nesta quinta-feira uma série de medidas para ajudar a retomada do turismo no Brasil. O setor foi um dos mais afetados pela pandemia. O Plano Nacional de Retomada do Turismo prevê a proteção do emprego e da renda, sem deixar de lado a segurança dos turistas e trabalhadores do setor, quanto a contaminação pelo coronavírus. Nós focamos em dois itens que estão expostos aqui para vocês. Segurança para o Brasil retomar o turismo, seja segurança da biossegurança, segurança de investimentos, segurança na manutenção dos empregos, segurança na estrutura para que a cadeia produtiva do turismo não pare. E empregos é o outro foco, manter a emprego e renda. Segundo o governo, a opção da maioria das pessoas neste momento deve ser viagens curtas, de carro ou ônibus. E com a chegada do verão, o governo também vai intensificar ações que incentivem o turismo nos destinos com praia e natureza. O Ministério vai destinar 13 milhões e 500 mil reais para que os estados atraiam os turistas. Ainda segundo o Ministério do Turismo, 3 bilhões de reais serão destinados para auxiliar o setor da cultura nos próximos meses com a Lei Aldir Blanc. E está sendo preparada a TV Turismo, que vai disponibilizar aulas e cursos de qualificação em 2021. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Um excelente fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira, 7 de setembro. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.